Música Todas as noites a flor e brilhinha Ficava olhando uma luz piscada E descobriu era um vagabundo E gostava dela pra namorar Xiii, mas a formiguinha não tem umzinha que pisca O que que ela fez? Mestre, mestre, ela salvou Ou a lanterna piscou, piscou E o varão, ela me acordou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Alô, 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 resolvi telefonar Alô, 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 meu papai eu vou ligar Como vai? Muito bem Um beijinho eu vou mandar E agora, tchau, tchau Eu preciso desligar Tchau 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 Aranha e pra sereia Saco, cururu e a baleia A borboleta vai voando Os bichinhos vão nadando Todo mundo vem aqui se despedir Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Até, até semana que vem Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Até, até semana que vem Até, até semana que vem Obrigado.